Como começar, como que você adquire a sua primeira casa lotérica? Já fiz algumas lives falando sobre exatamente esse tema, já fiz, não foi uma nem duas, deixa eu melhorar aqui, mas a gente sempre tem que estar comentando e atualizando esse material. Primeiro passo, você para ter esse interesse de adquirir uma casa lotérica, você precisa ter condições financeiras. Eu não vejo outro caminho sem você ter condições, a gente escuta muito assim, Eder, se eu ganhar, eu posso financiar esse valor? Não. Os editais de licitação da Caixa Econômica, eles são bem claros com relação a isso. O que os editais de licitação falam? Praticamente todos eles são muito parecidos, tudo não muda muito, o que vai mudar é a cidade onde está tendo, a região, o bairro, aquela licitação, aquele pregão eletrônico. Mas ele diz que a partir do momento que você participou da licitação e arrematou, arrematou lá 100 mil, um exemplo que eu estou dando aqui, 100 mil, no edital fala que a partir do momento que você assina o contrato, e esse contrato não quer dizer que quando terminou um pregão você já assina, tem processos que às vezes demoram 60, 90 ou até mais de 120 dias para chegar o contrato até a sua mão do dia que você participou e terminou aquela disputa. Então para você entender, o pagamento do valor é 8 dias úteis a partir do momento que você assina o contrato. Eu só preciso me lembrar que talvez eu abro o edital se é útil ou corrido, eu tenho quase certeza que é útil, dia útil. Então você participou, participou de licitação, ganhou aquela licitação, o pregoeiro passou todas as fases, a linha do tempo ali, foi arrematado, finalizou para você, homologou, adjudicou, todas essas etapas que para você talvez que não conhece do processo acham isso aí tudo nome, coisa de louco, mas se você acompanhar alguns dos nossos vídeos no canal, você vai ver o que é adjudicar um processo, o que é homologar um processo. Homologar é quando finalizou realmente para você, acabou todos os prazos de impugnação e o pregoeiro vai te enviar um contrato, esse contrato, se ele te enviar logo na sequência e você receber, você tem 8 dias para assinar, 8 dias para assinar e para assinar não, você tem, você a partir do momento que você assinou, você tem 8 dias para pagar o valor arrematado para a caixa. O pessoal fala, para que esse valor? Você está pagando para ter direito, como que eles falam, permissionário lotelico. Então você vai ter direito sobre essa lotérica por 20 anos, prorrogados por mais 20 anos. Ah, na prorrogação eu vou ter uma taxa? Provavelmente você vai ter uma taxa, a gente está falando dos primeiros 20 anos e para você se manter esses 20 anos, você tem que seguir todas as exigências da caixa econômica. Então ficou claro? Então o primeiro passo que eu falo, você precisa ter dinheiro, se não tiver dinheiro não adianta. E outra coisa pessoal, você não vai arrematar uma lotérica de 50 mil, financiar 50 mil em um outro banco, pagar e daí você já começa com dívida. Você começa tendo que pagar esse financiamento, tendo os custos que você arrematou, vai locar um estabelecimento conforme a metragem estipulada no edital, beleza. Mas você precisa fazer algumas adequações e essas adequações saem do seu bolso, saem do seu bolso. A caixa está detalhada isso no edital, ela vai cuidar do layout ali dentro, mas tem uma parte que é você e depois você tem um seguro que você paga por utilização daqueles equipamentos. Música 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 Música